Olá Viva sejam todos bem-vindos ao canal a possar em século 21 estamos de volta com mais um vídeo no canal e neste vídeo vamos mais uma vez acompanhar o lançamento do foguete Falcon 9 mas na missão Arabisat Bade R8 esta que é uma missão portanto importante ou na qual a SpaceX está prestar serviço para empresa Arabisat atenção que esta missão foi adiada devido a um problema de mau tempo não é o tempo não estava muito muito favorável para ser lançado isto é é o houve um mesmo amecer tanto não tanto quanto esperado então a SpaceX é resolveu a a tanto adiar esta missão para hoje não é e nós vamos tanto acompanhar esta missão já podemos acompanhar as imagens direta a partir do centro de lançamento espacial de Cabo Canaveral ali no complexo SLC 40 portanto foguete Falcon 9 encontra já disposto na plataforma de lançamento e dentro de 12 minutos teremos então a decolagem deste foguete comédia habitual durante as missões espaciais aqui transmitida no canal a possar em século 21 nós temos atualizado sobre as mesmas mas antes vou começar por dar as boas-vindas a você que tá acabado de chegar agora no nosso canal já bem-vindo ao canal a possar em século 21 não se esquece de deixar o gostei inscreva-se no canal ative o sininho as notificações para ficar atualizado deixe nos comentários o nome desta missão arabisat bade r8 ou simplesmente deixe uma ideia uma sugestão então se mais demora vamos começar com a atualização desta missão a SpaceX iniciou o fim de semana do memory day com um lançamento noturno no sábado de Cabo Canaveral colocando um satélite de comunicações de quase 5 toneladas em órbita para Arabisat um consórcio multinacional que fornece serviços de transmissão de TV e vídeo em todo o Oriente Médio a SpaceX cancelou uma tentativa de lançamento no início da quarta-feira em Cabo Canaveral devido à espessa cobertura de nuvens depois atrasou a decolagem do foguete Falcon 9 para o final da semana para esperar a melhora do tempo e abrir espaço para o teste de lançamento do foguete Vulcan da United Launch Alliance em uma plataforma de lançamento vizinha no final a ULA adiou o teste de lançamento do seu foguete Vulcan e a SpaceX foi aprovada pela faixa leste da força espacial para para outra contagem regressiva na sexta-feira a SpaceX adiou o tempo de lançamento por mais de uma hora para esperar que os ventos diminuíssem e em seguida deu o sinal verde para abastecer o foguete Falcon 9 para decolar às 4 horas 30 minutos UTC de sábado lançando-se através de nuvens de baixo nível o foguete Falcon 9 dirigiu-se para o leste de Cabo Canaveral para entregar o satélite BAD-R8 em uma órbita de transferência elíptica supersíncrona cerca de meia hora após a decolagem não estou aqui a fazer uma retrospectiva não é por isso que eu estou aqui a ler tudo no passado tá o foguete acelerou a a espaçonave a uma velocidade máxima de 35.405 km por hora de acordo com a leitura de telemetria no webcast ao vivo das missões da SpaceX então isso que eu estou aqui a apresentar para vocês tanto esta missão é uma missão que foi lançada então estou a fazer aqui uma retrospectiva e nós vamos acompanhar todos esses elementos que eu estou aqui a a transmitir para vocês o lançamento marcou o 36º voo do ano da SpaceX e a 26ª tentativa de lançamento orbital até agora em 2023 da Costa Espacial da Flórida e o satélite de comunicações BAD-R8 de quase 4,5 toneladas métricas foi fechado dentro do cone do nariz do Falcon 9 para decolagem no sábado construído pela Airbus Defense in Space o satélite BAD-R8 também conhecido como ArabSat-7B fornecerá serviços de comunicação em banda C e banda Q para substituir a capacidade atualmente oferecida pelo antigo satélite BAD-R6 de 15 anos em órbita distância geostancionária BAD-R8 se moverá para a mesma posição orbital que BAD-R6 localizada ao longo do Equador a 26 graus de longitude leste os satélites BAD-R são de propriedade ArabSat um consórcio pan-árabe de 21 estados-membros com sede em Riad na Arábia Saudita o BAD-R8 fornecerá serviços de transmissão de televisão retransmissão de vídeo e serviços de dados no Oriente Médio Norte da África Europa e Ásia Central ArabSat diz que seu investimento no programa BAD-R8 totaliza cerca de 300 milhões de dólares incluindo o contrato de fabricação de espaçonaves com a Airbus o contrato de lançamento com a SpaceX seguros e infraestrutura terrestre o BAD-R8 é baseado na plataforma de satélite Eurostar Neo da Airbus o mais novo ônibus espacial grande da empresa após a separação do foguete Falcon 9 cerca de 37 minutos após o início da missão espera-se que o BAD-R8 abre seus painéis solares e passe por uma série de verificações pós lançamento sob a supervisão dos controladores terrestres da Airbus em Toulouse na França em seguida o BAD-R8 usará propulsores de plasma de baixo impulso e alta eficiência para manobrar uma órbita geostancionária circular a mais de quase 36 mil quilômetros sobre o Equador estabelecendo-se em uma órbita que corresponde à velocidade de rotação da Terra dando a espaçonave uma visão constante de sua zona de cobertura que se estende da Europa ao Oriente Médio e à Ásia Central os ajustes orbitais levarão vários meses então o BAD-R8 completará os testes em órbita e deverá estar pronto para iniciar o serviço operacional para a ArabiSat ainda este ano a espaçonave BAD-R8 foi projetada para uma vida útil de 15 anos além de seu propósito como satélite de comunicações comerciais o BAD-R8 também hospeda uma caixa experimental de comunicações a laser para a Airbus portanto comunicações a laser para a Airbus a demonstração do Teleo testará a nova tecnologia de comunicação ótica em uma parceria entre Airbus a agência espacial francesa SNES e a Safran Data Systems a carga útil do Teleo testará a capacidade da tecnologia de transmitir dados no satélite para uma estação terrestre usando lasers permitindo a transferência de informações em até 10 GB por segundo a Airbus e seus parceiros espera avançar a tecnologia para missões futuras para atingir uma taxa de bits de 1 terabit por segundo usando comunicações óticas abrindo aspas este demonstrador Teleo também permitirá comunicações de link de alimentação ótica de alta capacidade por natureza altamente robustas contra a interferência como parte do desenvolvimento da Airbus de uma nova geração de tecnologia de comunicações óticas no espaço fechando aspas disse Airbus em comunicado à imprensa O lançamento do satélite BAD-R8 ou seja da missão BAD-R8 continua uma sequência repleta de missões da SpaceX Foi o quarto lançamento do Falcon 9 da SpaceX em pouco mais de uma semana após um voo do Falcon 9 com satélite Starlink em 19 de maio de Cabo Canaveral O lançamento do Falcon 9 da California em 20 de maio com cargas úteis para OneWeb e Iríndio e o lançamento da missão de astronautas privadas Axiom 2 da Axiom Space em 21 de maio do Centro Espacial John Kennedy na Flórida Então essas são algumas das missões que nós transmitimos aqui no nosso canal se você não assistiu a missão Starlink no dia 19 A missão OneWeb e Iríndio e a missão Axiom 2 que culminou em levar esses 4 astronautas até a ISS Não se preocupe que vou deixar na descrição deste vídeo os links para você poder assistir essas missões São missões cruciais, bastante importantes, eu detalho muito bem sobre essas missões e espero que vocês assistam, comentem e partilhem com vocês amigos Trabalhando no Centro de Control de Lançamento e Pouso da SpaceX, a sul da Estação Espacial de Cabo Canaveral Os engenheiros supervisionaram a contagem regressiva noturna, estamos aí em contagem regressiva Que antecedeu a decolagem da missão BAD R8 no início do sábado O foguete Falcon 9 foi preenchido com 1 milhão de libras de propelente de kerosene e oxigênio líquido Nos últimos 35 minutos antes da decolagem Depois que as equipas verificaram que os parâmetros técnicos e climáticos estão todos verdes para o lançamento Os nove motores principais Merlin 1D no busca do primeiro estágio Ganharão vida com a ajuda de um fluido de ignição chamado 30 alumínio-Tietiburano Ou seja, TA-TB Esse fluido são importantes pois Simplesmente o oxigênio não permite aquela chama que dá aquele impulso de velocidade Para entrar na subida Por isso é que eles usam este fluido de ignição O TA-TB, isto é, 30 alumínio-Tietiburano Para dar esta quantidade enorme de chama E ter então a ignição do motor com muita mais facilidade Assim que os motores atingiram, portanto, a aceleração total Os grampos hidráulicos se abriram para liberar o Falcon 9 Para sua subida ao espaço Então estou aqui a falar daquilo que vai ocorrer dentro de dois minutos Os nove motores principais produzirão 1,7 milhão de libras de impulso Por mais de dois minutos e meio Impulsionarão o foguete Falcon 9 e os satélites BAD R8 para a atmosfera superior Em seguida, portanto, o satélite, tá? Não o satélite, o satélite BAD R8 para a atmosfera superior Em seguida, o estágio de reforço vai desligar e se separará do estágio superior do Falcon 9 Para iniciar uma descida controlada em direção ao navio drone da SpaceX Just Ready Instructions Estacionado no Oceano Atlântico Então, o propulsor designado do booster B1062 Vai estender as aletas hipersônicas de titânio e usará propulsores de nitrogênio e gás frio Para controlar sua orientação Em seguida, reacenderá três de seus nove motores principais Para uma manobra de frenagem de quase 30 segundos durante a reentrada Uma queima final de pouso apenas com o motor central Vai desacelerar o foguete para aterrissar num navio, portanto, numa balsa drone De oito, portanto, cerca de oito minutos e meio após o início da missão E este navio de recuperação da SpaceX também está em posição no Atlântico Para recuperar a carga útil do foguete Falcon 9 Portanto, nesse contexto, aí o primeiro estágio E as conchas de carenagem ali cairão de paraquedas no mar Que serão também recuperadas ali no Oceano Atlântico A carenagem de carga útil será aleijada do foguete cerca de 3 minutos e meio de voo Logo após a ignição do motor de estágio superior do Falcon 9 Então, tudo o que eu estou aqui a falar é praticamente É uma rotina nossa Porque nós temos acompanhado em todas as missões da SpaceX A separação, a aterrissagem O retorno nesse contexto do primeiro booster A aterrissagem e a recuperação das conchas de carenagem Então, vamos acompanhar tudo isso nesta missão Contagem regressiva para a decolagem do foguete Falcon 9 E 3, 2, 1, 0 E já está Lift off O foguete Falcon 9 Aí acionou os motores Os nove motores mel e um dentro do primeiro estágio E esses motores estão ali a queimar, a produzirem 1,7 milhão de libras de impulso Que vão produzir isso durante ainda 2 minutos e meio E estão então a impulsionar o foguete Falcon 9 Até a implantação, portanto, do BAD R8 Então, estamos acompanhando a missão ArabSat, BAD R8 Esta missão que a empresa ArabSat pretende Implantar este satélite BAD R8 Para a atmosfera superior Então, estamos acompanhando agora ali o primeiro estágio Do foguete Falcon 9 Na missão ArabSat, BAD R8 Então, falamos E fiz uma referência sobre Este satélite BAD R8 Este satélite BAD R8 Que vai substituir o satélite BAD R6 Que teve a duração de 15 anos Este satélite BAD R8 Possui 4,5 toneladas métricas Que está aí como carga útil Na parte do ferry Aí no foguete Falcon 9 Este satélite foi construído pela Aerobus Defense and Space Estamos acompanhando o primeiro estágio Há uma câmera ali conectada no coro do primeiro estágio Acompanhando então a missão ArabSat, BAD R8 A empresa ArabSat É uma empresa que está ligada aí Em transmissão Portanto, em fornecer serviços de transmissão de TV E vídeo em todo o Oriente Médio Então, é um consórcio multinacional Que fornece esses serviços De transmissão de TV e vídeo Em todo o Oriente Médio Então, é a razão de substituir este satélite BAD R6 Tempo de vida terminado É necessário uma substituição Por isso que estamos acompanhando aqui a missão BAD R8 Estamos acompanhando ali o término do propelente do primeiro estágio Já está Propelente do primeiro estágio terminado E o booster é jogado para trás Portanto, separado o primeiro estágio do segundo Em seguida, é acionado o motor O único motor Merlin 1D Do segundo estágio E como fiz referência Estamos acompanhando ali a abertura das aletas de grades As aletas de grades a serem abertas Para manter ali o equilíbrio aerodinâmico Junto com esses três motores ali do booster B1062 Então, esses propulsores vão realizar ali algumas queimas Junto com essas aletas de grades Permitirá então este equilíbrio aerodinâmico E as conchas de carenagem também já foram separadas Ambos serão recuperados ali no oceano Atlântico As conchas de carenagem e o booster serão recuperados ali Na balsa drone Just Read the Instructions Que está estacionada ali no oceano Atlântico Aí as conchas de carenagem Eles não apresentam nessas imagens das conchas de carenagem Mas eles depois vão acionar aí os paraquedas E terá então uma terçagem de paraquedas ali no oceano Atlântico E depois teremos ali um navio Um navio ali que vai recuperar ali essas conchas de carenagem Para trazê-las de volta Para trazê-las então de volta ali ao centro Da SpaceX Sofrer aí uma reciclagem Enfim, para as próximas missões Estamos acompanhando a missão Arabi Sati BAD-R8 Mais uma missão em que a SpaceX está aí a prestar serviço Então este ano a SpaceX está realizando muitas missões Principalmente este mês Acompanhamos ali muitas missões E nós transmitimos todas essas missões Estamos a falar das missões Starlink Estamos a falar da missão OneWeb Iríndio Estas são pelo menos as últimas missões Realizadas pela SpaceX Estamos a falar da missão Axiom 2 Esta aqui foi a penúltima missão Na qual quatro astronautas Portanto estiveram nesse contexto na cápsula Crew Dragon C-212.2 E foram levados até a ISS Portanto tivemos ali Acompanhamos ali o acoplamento E a entrada Desses astronautas Nesse contexto já estão ali Encontros nesse contexto na ISS A realizar então experimentos científicos Passeios turísticos Enfim, tem aí um empresário O Schofner Schofner Que teve que pagar 50 milhões de dólares Para ter ali um acento Bem como os outros dois Portanto o casal Tem o Al-Kharni E a Rainá Tanto a Rainá e o Al-Kharni Tiveram aí que pagar ali Os seus governos Nesse contexto o governo da Arábia Saudita Tive que pagar também uma soma Exorbitante Para ter acento ali Portanto esses Serão os primeiros Portanto astronautas Da Arábia Saudita A irem ali Portanto num passeio turístico E a comandante Dessa missão Foi a Whitson Que foi o ex-astronauta Da NASA E agora Ela trabalha ali Portanto Está a trabalhar Para uma outra empresa Esta foi a empresa Responsável por esta missão Então vocês podem acompanhar Todos os detalhes Nesta missão Que vou deixar na descrição deste vídeo Ou vocês podem acompanhar Nesta playlist Procurem neste canal Nesta playlist Essas missões É muito importante Vocês estarem atualizados Sobre essas missões Que nós temos transmitido Ficar atualizado Como é que está Está indo Nesse contexto O mundo da aeronáutica O mundo da aeroespacial Enfim É muito importante Estamos a acompanhar A missão Arabisat Bade R8 Vamos agora falar desta missão Nesta missão Será implantado O satélite Bade R8 Da empresa Arabisat Uma empresa Que está ligada ali Nas transmissões De TV Para o Oriente Médio Ele transmite sinais Fornece aí serviços De transmissão De sinais de TV E vídeos Em todo o Oriente Médio Esta é a primeira parte Desta missão Dentro de poucos segundos Vamos acompanhar Aterrissagem Do core Do primeiro estágio Estamos agora Passando a etapa Do reentro E o core Do primeiro estágio Já reentrou Na atmosfera terrestre Já acionou aí O seu motor central Para permitir Essa aterrissagem De forma controlada Está uma contagem Regressiva Para aterrissagem Do core Do primeiro estágio Neste contexto Booster B1062 Ali na balsa Drone Just read the instructions E fica estacionado No oceano Atlântico Contagem Regressiva Bem-vindo De volta A casa Bem-vindo De volta A casa Acionou O motor central Vai ter uma aterrissagem Contagem Regressiva E Já está Já está Aterrissou O booster B1062 Aterrissou O booster B1062 Aterrissou É isso mesmo Meus caros Primeira parte Desta missão Foi um sucesso Vocês podem acompanhar Ali o satélite BAD-R8 Um satélite De 4,5 toneladas Métricas E é isso Meus caros Esta foi a primeira A primeira parte Desta missão Em seguida Acompanhamos ali O corte Do motor Do segundo estágio Para apanhar Esta bolha gravitacional Estabular gravitacional E depois Vai fazer mais uma vez A correção orbital Nesse contexto Vai acionar O motor Para fazer Esta correção orbital Para levar a carga útil Até a órbita Calculada 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 Então é isso Meus caros Vocês acompanham ali As imagens E nós vamos voltar Até a implantação Deste satélite BAD-R8 Então vou Mais uma vez Agradecer Para você Que acabou de chegar Até aqui Que acompanhou a missão Até aqui Muito obrigado Por ter acompanhado Esta missão Deixe o seu gostei Inscreva-se no canal Ative as notificações Para ficar atualizado Para mais missões E deixe nos comentários O nome desta missão Ou deixe aí Uma ideia Não é Sei lá Alguma coisa Para permitir Então o engajamento Deste vídeo E para ter este vídeo Com seus amigos Então até já Estamos agora Em contagem regressiva Para o deploy Passamos aí Todas as etapas Na qual O segundo estágio Teve que realizar Algumas Correções orbitais Não é Desligou Os motores E Voltou a acionar Os motores E agora sim Estamos ali Agora Na etapa Portanto Dentro de poucos segundos Estaremos na etapa Deploy Isto é a implantação Do satélite BAD-R8 Então é mais uma missão Da Arabisat Mas já está Implantado O satélite Com sucesso Este satélite De telecomunicações Foi implantado Aí numa órbita De aproximadamente 36 mil Quilômetros De altitude Esta órbita Geostancionária É uma órbita Em que os satélites De telecomunicações Se localizam Os satélites De telecomunicações São localizados Nesta órbita De aproximadamente 36 mil Quilômetros De altitude Então é isso Meus caros O satélite BAD-R8 Foi implantado Com sucesso A missão Foi um sucesso E estamos todos De parabéns Por esta missão É claro Que tem que dar de parabéns E a SpaceX E a Arabisat Mas claro Nós estamos aqui A acompanhar Estas missões Por isso É que também Estamos de parabéns Muito obrigado E meus caros Foi muito bom Por ter compartilhado Esta missão Com vocês Uma missão Que foi adiada Mas hoje A SpaceX Resolveu Lançar esta missão Com sucesso Um abraço E até a próxima missão Tchau, tchau